Correio Brasileiro, e está em todos os jornais. Para Lula, Israel só sabe matar. Quer dizer para o Sr. Lula que Israel, enquanto eu fui presidente da República, é um país que nos ajudou em muito, naquele episódio em Brumadinho, com uma nova tecnologia que eles trouxeram para cá, ajudar a descobrir corpos que, no meu entender, dificilmente nós aqui brasileiros conseguiríamos encontrar. Por causa da Covid, nos colaborou em muito. O pessoal lembra do spray nasal? O pessoal lá atrás bateu em mim pra caramba. É, spray nasal. Está comprovado que é uma possibilidade. Israel é um país fantástico. Ele equivale ao menor estado nosso do Brasil, que é Sergipe, a área semelhante. Dois terços... Olha só, o menor estado do Brasil é Sergipe. Tamanho de Israel. Dois terços, deserto. Lá, a precipitação pluviométrica é menor lá do que o interiorzão do Nordeste. E o pessoal tem uma agricultura que lhes dá segurança alimentar e desporta para Europa um pouco. Eu acho que é um país, realmente, que... Desculpe aqui, você pode não concordar, né? Mas eu acredito que só existe por milagre de Deus. A história, assim, mostra a história de Israel. E está aqui esse... Esse descondenado, né? Para Lula, Israel só sabe matar. O Lula até que esqueceu da invasão do Hamas, matando mais de mil pessoas, estuprando mulheres, tocando fogo em gente viva, fazendo barbaridade, pessoas indefesas. O pessoal do Hamas é... São esses machões todos para fazer essa barbaridade por aí. E na hora que o Israel vai para cima, acha que isso aí é desproporcional. O que é desproporcional quando você tem a sua esposa estuprada e morta, o teu filho violentado e cozido no micro-ondas, o teu pai enforcado? O que você acha que tem que fazer com essas pessoas? Ninguém está indo para retaliações, ela está indo para o justo direito de defesa. Porque se ficar quietinho, vão fazer de novo. o que eles querem é botar um fim no terrorismo. E o Lula apoia terrorismo. O que não é novidade para mim? O pessoal da cartinha lá de Pela Democracia de 22, lembra aquele pessoazinho da USP? Assinando, o Bolsonaro é ditador, o Lula é democrata, vamos defender a democracia. Aí, pessoal, o pessoal da cartinha Pela Democracia. Tá aí o seu Lula aí, porque para mim não é novidade nenhuma.